Atenção, atenção, a partir de agora você vai entrar em uma viagem Senhoras e senhores, agora, agora o bicho vai ligar O paga de santinha e acha uma beleza, na sua cara tá escrito safadeza Prepare-se para dançar e zoar, energia lá em cima Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Com vocês Rafael, se eu não se lembro Pra fazer a mão RRRAÇÃO MULHAU Vem que vem, vem que vem Então vai Alô, Bocaiúva E bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a praba Me chama essa amiguinha que gosta da cachorrada E bora, bora que hoje é dia Eu vou tirar, tirar, tirar o pé Se a coisa se lhe bota a dona na rapa dessa malrada Se a coisa se lhe bota a dona na rapa Ela só quer chocadão, sentadinha e rebolada Vai ser papapá Ela só quer chocadão, sentadinha e rebolada E vai ser papapá E bora, essa malrada Ela só quer chocadão, sentadinha e rebolada E vai ser papapá Repá, essa malrada Só quer chocadão, sentadinha e rebolada E vai ser papapá RRRAÇÃO MULHAU Rafael, segundo comando Diferenciado e acima na média Vamos lá E bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a praba Me chamar as amiguinha que gostar E bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a praba Me chama E aí? Se a coisa se lhe bota a dona na rapa Se a coisa se lhe bota a dona na rapa Ela só quer chocadão, sentadinha e rebolada E vai ser papapá Ela só quer chocadão, sentadinha e rebolada E vai ser papapá Ela só quer chocadão, sentadinha e rebolada E vai ser papapá E paga essa malvada RRRAÇÃO MULHAU Vem com o R.E.S.